Quando estiver pronto para compartilhar seu projeto, você pode salvá-lo ordenadamente usando o comando pacote. O arquivo de saída tem formato .zip e contém tudo o que você precisa para compartilhar seu projeto. O comando pacote permite que você salve o modelo junto com as imagens associadas e inclua texturas, fontes e blocos. O comando pacote permite que você possa compartilhar seu projeto com as imagens associadas ao seu projeto.